o conhece e assistiram a TV vamos agora comentar alguns comentar não, a reagida e risada de algumas leituras de tweets em inglês e alguns personagens mais conhecidos aí, no caso o Ed e o Beckman Hey guys, eu sou Joseph Quinn É quem você é. E eu sou Jamie Campbell Bauer. Estamos aqui hoje porque sabemos que você está sensível sobre o que aconteceu no final da temporada 4. Primeiro de tudo... Eu não me desculpe. Mas estamos aqui para ler o que você está dizendo sobre as últimas acontecimentos da série. Talvez ler alguns tweets em português irá reduzir a sua dor. Ou fazer pior. Vamos ver. Eu arrependi do que fez. Engraçado também. Loja de armas dos rednecks. Eu tenho essa. Pergar uma quadrada e descer a bala novecna. Eu amo a Nancy. Meu Deus. E Amina... É Amina uma garota? Vamos... Vamos... Vamos. 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 Nossa, lá, fixta, com a f****** cuidado. Al therapist, demas Super-poderes. Mel особенноir nós lhe a catedral our friends. Melhor asenciais com a super-para. Não é a garota. Acho que ela é pra conseguir uma gun. É muito bom. Isso parece que apenas維持ga uma war. Duas contra, eu gosto muito rápido. Al Новário. Um quadra e descer. Assume isso comenta. Lasha sobre desconto. Você assume. Você assume? Eu acuse? Eu acusei. É. Isso significa que Nancy é uma personagem que eu realmente gosto. Eu realmente gosto. A garota não tem essa let's-go-get-our-friand-with-super-powers. Ela é tipo, nós não precisamos, El. Nós vamos ir para o shopping, pegar uma arma de redneck, e shoot Vecna. Bala no Vecna. Bala no Vecna. Ok, você fez muito bem. Nós fiz muito bem. Nós fiz muito bem. Você é o meu? Oh, meu Deus. A cena do Lucas, desparado, com a Max nos bra-cos, ou bra-sos. Alugo um triplex na mina cabeja. Não vou me recuperar daquela cena nunca. Caleb e Sadie, VCS, são artistas. A cena do Lucas, desparado, trying to save Max from dying. God, I'm good at this. Has rented a cabin. Which word means rented? Alugo. Alugo. So that means he's rented a triplex in my head. That is astounding. I know. I know, honestly. Proud of myself. Would you like to take the second half now? It's not on the teleprompter. Não vou me recuperar. I can't be repaired daquela cena nunca. I will never recover from this scene. Caleb and Sadie are true artists. The scene of Lucas, desperate with Max in his arms, rented a triplex in my head. I will never recover from that scene. Caleb and Sadie, you are artists. The scene itself has taken over a large portion of their brain. A triplex size. Yeah. Part of their brain. Triplex. I've been terrible and Jamie Campbell Bauer. I've been average and just a queen. It's been a pleasure for reading your tweets. Thank you so much. We are so happy that you love the show. Thank you. This video is really weird. Portugues and Brazilian style it's different from what they read in Spanish. It is definitely more Spanish. It's for today. I love you. E vou mais.